E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje, pessoal, vai ser um vídeo bem legal, pessoal Que eu vou estar trazendo aqui pro canal, pessoal, pelo menos pra mim Caramba, tem um... Ô louca, a mosca me resolveu me atacar no meio do vídeo, mano Mas voltando aqui, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal Por acaso vocês não sabem, pessoal, ou não estão acompanhando aí a saga do vírus Alguma coisa que eu não posso falar porque o YouTube, ele não permite falar o nome desse vírus Porque ele acha que é sensível e enfim Vocês sabem qual é o nome do vírus, eu não preciso estar repetindo aqui no vídeo Mas por acaso vocês não sabem, há uma semana atrás eu fiz um vídeo, pessoal Um amigo comum, minha irmã Carol Ela sempre, tipo assim, praticamente todos os dias vivia aqui em casa E a gente comia alguma coisa juntos Não só ela, mas todos os meus amigos vinham aqui em casa, comia alguma coisa juntos Jogava alguma coisa Era uma parada bem legal Antes de viajar, se por acaso vocês não sabem, eu fui pro Rio Há uma semana atrás Acho que uns dois dias antes de viajar, ela tava já muito mal Ela tava com tossindo, tava com febre Ela tava doente, só que a gente não sabia o que que era A princípio era uma virose, sei lá, um resfriado Eu viajei pro Rio Quando eu voltei dois dias depois, acredito Ela me manda que tá com suspeita desse vírus que eu não posso falar Mas ela tava com suspeita Daí a saga toda começou Porque se ela tá com suspeita Provavelmente se ela estivesse na liberação do vírus Que tem um ápice Que é, tipo, você pega a doença Daí você vai lá no ápice Nesse ápice, ela começa A pessoa começa a liberar o vírus Então se ela estivesse nesse ápice do vírus Ela poderia estar sim passando pra gente Então, ela fez os exames e tudo mais A gente confirmou que ela não estava com esse vírus Ainda bem que não Ainda bem Ainda bem que não tava Teria uma probabilidade, agora não mais De também eu, os meus amigos, a Carol estar com esse vírus Só que é o seguinte A gente marcou aqui em casa A gente comeu alguma coisinha Faz tempo que a gente não se vê Reunir a galera Quer queira ou quer não A gente precisa estar unido nessa fase aí É bom a gente estar com as pessoas que a gente gosta, né Então como a gente sabe que ela não está com esse vírus A gente marcou alguma coisinha aqui em casa Pra comer um lanchinho A Carol tá numa reunião Mas daqui a pouco ela tá chegando E eu vou filmar pra vocês Vou perguntar pra ela O que que ela sentiu, mano Tipo assim Você está com suspeita desse vírus O que que passa na cabeça da pessoa, tá ligado? Eu não sei porquê, mano Começou a encher a caixa d'água Sendo que tipo Ela só começa a encher Quando tem alguma torneira ligada, eu acho Enfim Fechei aqui, vamos lá Então pessoal Eu acho que é desesperador Tipo, você tá com uma doença Que tipo assim Ainda não tem cura A galera tá estudando ainda Já tem confirmados de mortes aqui no Brasil, inclusive Então é bem preocupante, né mano Não só Por que que eu tô descendo? Eu tenho que pegar meu celular Sempre lavar as mãozinhas Sempre fazer o certo aí Pra acabar não passando por coleguinha Evitar também contato com aglomerações, né Tipo, incho Apesar que a maioria tá sendo cancelado Só evitar, né mano É bom evitar Porque, né Vai que a gente contrai alguma coisa Que a gente não quer, né Então vamos esperar ela chegar Daí vamos pegar o depoimento dela certinho Fechou? Olha lá quem chegou Olha lá quem chegou Oiê Tudo bem? Tudo bem Olha lá Quem chegou aqui em casa Depois de tempo, hein mano Pois é Meu Deus, hein mano Fiquei com quarentena Que susto você deu da gente, né mano Eu fiquei com susto, né Tava falando, pessoal Daqui a pouco a galera tá chegando Não é mesmo? Show Como é que você tá? Eu fiquei com suspeita também, né Sai fora, mano Que suspeita que é? Vamos evitar Contato Não, eu também Eu também, eu juro Galera do grupo A galera que tá sempre aqui Todo mundo ficou preocupado com você Porque tipo assim, mano É uma doença que tá atacando geral, né Já não é, já é difícil Porque eu como dentista Tenho contato direto com saliva, né E eu trabalho em emergência A gente atende o povo Porque a gente não sabe De onde que tá Mas e aí, como é que tá? Você tá trabalhando ainda? Como é que tá? Fechou? Não, eu tô trabalhando ainda Tô atendendo só em emergência mesmo Daí a minha agenda pessoal Eu tranquei Mas atendimento de emergência Eu tô atendendo ainda Só que a gente usa uma máscara especial Super perigoso Porque tipo assim Você usar máscara Eu posso estar enganado Me corrigindo se tiver errado Mas você usar máscara Você não estando Aliás, ele não tá usando máscara Você tá usando máscara Se ele tossir Vai ficar na roupa Enfim Não serve pra nada Não serve pra nada A máscara, na verdade Eu uso máscara pra me proteger Na hora do atendimento Porque evita que venha coisa Pra meu rosto É sangue na boca Mas eu tenho uma máscara especial Não é aquela máscara branca Que todo mundo usa É uma máscara especial E eu uso óculos de proteção Toca Eu uso uma roupa específica Que eu deixo lá no trabalho Eu não vou e volto Da clínica pra casa Com a mesma roupa E o mesmo sapato Ficar lá As roupas que eu uso Contaminadas lá E eu volto com outra roupa Mas tipo, adianta Pessoas, por exemplo Vamos supor que o Zé Esteja com Não tá usando máscara Mas você tá usando máscara Se ele dá um tossir de você Pega na sua roupa E depois você chega em casa E tipo assim Não adianta nada Eu acho que o ideal É pra quem tá com a doença Quem tiver com sintomas Quem tiver com sintomas É melhor que use máscara Quem tá saudável Não tem necessidade De usar máscara Só lavar as mãos Só lavar a mão E ir no banheiro direitinho Passar álcool gel Quando não tiver possibilidade De lavar as mãos Não botar a mão no rosto Tipo, álcool gel Não funciona, tá ligado? Só espalha Funciona sim O vírus do O vírus do Ele morre rapidinho Na superfície Com qualquer tipo de Alvejante Qualquer tipo de coisa Que você for limpar A superfície Assim, ele morre Tanto que sabão Se lavar a mão Ele vai morrer O ideal é lavar com sabão, né? O ideal é lavar a mão com sabão Mas não tem Pode usar álcool gel Limpar sempre maçaneta Evitar de botar a mão Nas coisas Principalmente mão no rosto E também não é Aquela lavadinha assim, né? Tem que chaguar Fala que sensação você ficou, né? Tipo assim Tá tossindo Porque você pegou virose, eu acho, né? Foi, então Eu peguei uma virose Eu tinha certeza Que eu tava com Porque eu tava com sintomas Respiratórios mesmo Tava com falta de ar Tossindo, tosse seca Espirrando bastante Tava com um pouquinho De dor de garganta Fiquei com febre E eu achei que era Por causa desse contato Que eu tenho com o paciente, né? Mas acabou que não era Fiz o teste Deu negativo Deu não detectado Não tava com Vírus Só que o foda Foi que tipo Um dia depois A gente Dela ficar ruim Eu comecei a ficar mal também Ixi Daí já viu, né? Tô tendo um pouco entupido ainda Então sai fora Sai fora Mas a minha família tá bem Minha mãe não ficou doente Meu pai não ficou doente Meus irmãos tão bem Todo mundo teve contato comigo Ninguém ficou gripado Foi só isso Só que a responsabilidade social Que eu tive De mostrar pra todo mundo Que o resultado deu negativo Foi muito maior Do que eu estar doente Eu me senti muito mais A responsabilidade De mostrar pras pessoas Que eu não tava Não tinha o que eu tinha E ficar em casa Quietinha Pra não espalhar pra ninguém Independente da doença que fosse Do que As pessoas preocupadas Se eu tava bem ou não Era mais uma Responsabilidade mesmo Tipo, sai de perto de mim Assim, não chega perto de mim Tipo, os meus amigos Eu falei assim Tipo, pô, a Isa tá com suspeita E eles, tá bom Fica longe de mim Então, né Não era nem tipo Ah, a Isa tá bem Tá certo, mas tá errado Precisa tratar Contato de ignorância Assim, né Eles não tão errados Eles não tão errados Porque é uma doença Que passa muito fácil, né Eu vou ter as atividades sociais Mesmo depois que passou Todos os sintomas Eu tava bem E que eu sabia Que não era Enfim O importante é que tá Todo mundo bem Todo mundo vai ficar bem Vamos lavar as mãozinhas E passar os óculos em gel Um plástico bolha aqui Revetindo vocês dois Aqui só pra garantir Bom dia, galera Como é que vocês estão? É um outro dia E eu acabei nem filmando ontem A Isa junto com o pessoal Porque era uma hora só de amigos Enfim, pessoal Tava vendo algumas notícias Sobre a doença, né Sobre esse vírus E, mano A parada tá ficando séria Eu como influenciador Não posso sair De cima do aqui O pânico, tá ligado Ah, vocês precisam ficar em casa Não sei o que Tocar comida Vocês precisam fazer coisa Porque isso é errado É errado eu causar um pânico em vocês Eu tenho que passar, óbvio Segurança pra vocês Eu tenho que passar informação Sobre o vírus pra vocês Mas eu acho muito mais muito errado Pessoas que ficam causando Pânico nas pessoas O vírus sim tá se tornando Muito grande no mundo todo Tanto que já é pandêmico o caso Só que, tipo assim, mano Eu acho muito errado Na minha parte Ficar causando pânico em vocês Dependendo de como ocorrer tudo aí Ao longo dessa semana É bem provável que eu vou estar em quarentena É bem provável que eu vou estar em casa Mesmo não estando com a doença Eu vou ter que ficar em casa Dependendo de tudo Como ocorrer essa semana Enfim, escola fechou Shopping vai fechar É bem provável que eu fique em casa Em quarentena Enfim, pessoal É, vamos fazer o seguinte Eu preciso ir no mercado Sacar um dinheiro Porque eu preciso colocar uma tela Pra essa casa ficar um pouco melhor Um pouco mais arejada Um pouco mais de entrada de vento Porque tá tudo muito fechado A pessoa que vai instalar essa tela Só aceita dinheiro Então, precisa ir no mercado Sacar dinheiro Vamos lá, vamos comer O que vocês acham, né? Mano, cê é louco Eu tô aqui no mercado Porque eu vim sacar o dinheiro Tem muita gente nesse mercado, mano A galera fica fazendo estoque Acaba se aglomerando em mercado Do que se fosse em outro lugar, tá ligado, mano? Vamos pra casa, mano Sair desse lugar, cê é louco Aí, pessoal Agora sim Dá pra abrir essa janela E agora os gatos não fogem, tá ligado? Olá, moça de casa Bom dia Bom dia Acabou de acordar? Não quer aparecer no vídeo Tá gravando? Hã? Tá gravando? Tô Ué? De manhã? Não, tô continuando no vídeo de ontem Porque eu não gravei, né? Ah, tá Olha lá, moça Cê viu que eu coloquei ali? Pois é Na antiga casa A gente tinha muita rede Aqui, o quê? O negócio da Abertina lá em cima Ah, não dá nada Eu tô segura Na outra casetinha O Aslan era bebê E comia rede Você comia rede, cara? Eu gosto Então, a gente colocou a rede aqui Porque como a gente vai ficar mais em casa Agora dá pra deixar essa janela aberta Se a gente abrir aquela lá O Júlio Ele mesmo Você Só tô falando de você, né? Safado Falou em Júlio Ele viu E daí a gente colocou essa rede Pra poder ficar janela aberta Enquanto a gente fica em casa Porque a casa não ventila fechada, né? O certo seria Olha lá O certo seria colocar nas duas Mas aquela vai ficar muito feia Olha lá Não, bom que agora ele pode ficar Você vai na paisagem aí Agora a gente vai começar a ficar mais em casa Na medida do possível A gente ainda tem algumas coisas Pra resolver na rua E a gente não consegue se isolar totalmente ainda Porque a gente ainda tem algumas coisas pra resolver Mas na medida do possível Estamos ficando mais em casa Vamos ver aí ao longo do tempo Como que vai ficar esse vírus Até por conta que Tipo, além de recente, tá ligado? Apesar de o caso já estar no mundo todo É muito recente esse vírus Eu tenho coisa pra resolver na rua ainda Mas dependendo de como esse vírus Continuar se alastrando Ou parar Eu vou sim ficar mais em casa Mesmo eu não estando com a doença Até porque Pensar mais nos outros também, né mano? Ao longo do tempo Eu vou dando informações pra vocês Basicamente isso Muito obrigado Você que cumpriu esse vídeo Até agora Tamo junto, pessoal Valeu E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau